Repertório novo Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar, jeito de amar E tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar, cê vem Sei que sempre que eu pedir, tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beijo com a boca de hortelã Escreve mais um som que é tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer um, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe Um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta O amor é uma escolha, não é uma necessidade Pena que às vezes a gente confunde Eu gosto de você Mas eu não preciso de você Ei, ninguém Acerta a equipe, tu me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Tu só me ganha no olhar, jeito de amar E tu ainda canta bem Sei que quando eu chamar, cê vem Sei que sempre que eu pedir, tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beijo com a boca de hortelã Escreve mais um som que tá tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe Um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe Um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe Um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Pode beijar Pode deitar Eu não vou te impedir porque te vê quebrar a cara Vai valer a pena E a culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado nu Vai só sair, só te fazer seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava louco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena Bate pra doer Ela bate sem pena Ela te faz sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate sem pena Bate pra doer Ela bate sem pena Ela te faz sofrer Pode beijar Pode deitar Eu não vou te impedir porque te vê quebrar a cara Vai valer a pena E a culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado nu Pensou só em satisfazer seu corpo Levantou da cama e o coração ainda tava louco Quem não aprende o amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate em pena, bate pra doer Ela bate em pena, ela te faz sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela bate em pena, bate pra doer Ela bate em pena, ela te faz sofrer Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo, escondendo lágrimas Ah, chora na dispensa, no chuveiro quente Filme de romance, desassadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Choro na dispensa, no chuveiro quente Filme de romance, desassadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Alô pro M.A. Enderson do Arte Tentativas mal sucedidas É que a sua cama é um lugar perfeito Pra recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho E colocar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar E deixar de ser tão ensana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Eu não me amo como eu te amo como eu te amo Eu não me amo como eu te amo Bem que eu queria te tirar do meu caminho E focar em outros planos Eu não me amo como eu te amo Eu não me amo como eu te amo Mas agora que eu te amo como eu te amo Eu não me amo como eu te amo como eu te amo Eu não me 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 amo como eu te amo Não é sempre que eu vou admitir Mas que ciúme, o que é que eu tô fazendo aqui? Prazer e se for pra gente acontecer Nada contra ela, inclusive até varia Mas acho que quem valeria bem melhor sou eu Sou eu, sou eu, 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 sou eu Essa aqui é sucesso E essa aqui é tiktok, viu? Aí! Mare Fernandes Você pode se ajoelhar, pode se humilhar Parece que esqueceu que há pouco tempo era eu Aí no seu lugar Já lá no fim você me deixa de ser tão emocionado E dá pra ver que tá desesperado Aguenta aí só mais um pouco Agora que vai começar o seu sufoco Pega a dancinha, pega a dancinha Você pode chorar, chorar, chorar Quem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou Lasca a separação Você pode chorar, chorar, chorar Quem vai adiantar o toque, toque no portão E agora sou eu quem vou Lasca a separação Tô invertendo a situação Chama no pincheiro, bebê Mare Fernandes Oh, 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 oh Você pode se ajoelhar, pode se humilhar Parece que esqueceu que há pouco tempo Eu só não tô bebendo porque eu tenho outro show E vai machucar a voz Vai no final do show, bebê E deixa de ser tão emocionado Dá pra ver, tá desesperado Esse aqui é forte Agora que vai começar o seu sufoco Você pode chorar, chorar, chorar Quem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu O refrão é fácil, o refrão é fácil Você pode chorar, chorar, chorar Quem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu Agora sou eu quem vou Chora invertendo a situação Mari Fernandes Oh, 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 oh Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som notado Ouvindo meu amigo tá cisou Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Então me cala na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela Então me cala na minha goela Sucesso do Godinho Bota na pegada de fé Tarsísio Acordeon Um beijo meu amigo Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido O som notado Ouvindo meu amigo tá cisou Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Então me cala na minha goela Então me cala na minha goela Tô com vontade de ligar Mas tô bloqueado de tudo na vida dela E tô me cala na minha goela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Então me cala na minha goela Vontade de ligar Mas tô bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela Então me cala na minha goela Tô me cala na minha goela Tarsis do Acordeão Essa tá lascando meu coração É pra lascar o coração Tarsis do Acordeão Tarsis do Acordeão Tarsis do Acordeão